Música E representando o setor Pedro Ludovico no segmento de alimentação, homenageamos os irmãos Cleito Gonçalves e Patrick João, do Carne de Sol 1008 Bar e Restaurante. Inaugurado há nove anos, a casa é uma das melhores opções da noite goianiense. Música Para a gente é sempre um privilégio ter empresa indicada novamente pelo programa de norte a sul e das outras vezes por abrir um leque, como foi bem significativo o movimento da casa, pelo crescimento e eu quero até parabenizar também o programa, né, por esse evento que é de grande importância, fazer a união desses empresários, né, das empresas no segmento. E para a gente foi um leque que abriu as portas e deu mais estabilidade, deu mais sustentabilidade à empresa de uma forma bem significativa. Música